Eu sei que ela tem estabilidade, mas esse pessoal que faz de youtuber e tal, muito pessoal usa isso aí. Não, é a câmera que é usada no drone, essazinha, olha um pouco, aqui tem que entrar lá, é usada em drone. E aí realmente, aí tem visto no vídeo, eles falando sobre o recurso, né? Ela é muito estável, né? É sim, e a estabilidade não é para o programa, não, tem um programa que faz isso, que corta um carro. Mas não, é mecânico mesmo, cara, isso daqui tem uma porrada de rodinhas de, não quer, para programar é... Para ficar absorvendo o impacto, para não ficar tremido aqui ou não. Mas não, muito, mas tudo assim, muito cheio. Nossa, está até aqui, tudo assim, né? A gente está gravando a outra coisa. E Letícia, fez de bruxinha lá? Teve, festinha de Halloween, fez sexta, sábado, quase domingo. E adorou todo mundo fantasiado, todo mundo de... Todo mundo fantasiado, todo mundo de... A Carolina fazendo... Maquiagem. Maquiagem no pessoal. Para mais para frente. Aqui... Ah, não, aqui não. Tem que ser lá para frente, né? Ah, tem mais. Tem vaga ali para frente ali. Tem vaga ali para frente. Chama um pouquinho também, aproveita e... É, dá uma nadinha também. Você sair tão pouco, esse negócio de pandemia... Esse aí, quem que é mesmo, você falou? Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Você já andou quase...